Olá amigos, eu sou o professor Mauro Gzellini, diretor do Centro de Treinamento Multifuncional e estou aqui com mais um programa do Wellness em Foco. Lembrando, este programa tem como principal objetivo divulgar a importância da prática do exercício físico regular para a promoção da saúde, bem-estar e performance. No programa de hoje, eu vou falar sobre exercício e envelhecimento saudável. Então, outro dia, dando um treinamento aqui no CTM, um dos meus alunos, o Túlio, me fez a seguinte pergunta, professor, até quando eu vou conseguir continuar treinando desta forma? Eu perguntei, Túlio, quantos anos você tem? Ele me disse, professor, eu tenho 50 anos. E eu disse, olha, mais uns 50, pelo menos mais uns 50 anos. Olha, a história do Túlio é muito interessante, porque ele foi sedentário até há sete meses atrás. Uma lesão, chamada síndrome de ombro congelado, que dava a ele uma dor muito contínua, uma dor constante, aguda, eu diria assim, uma dor crônica e uma limitação muito grande de movimento na articulação do ombro. E ele, inclusive, tinha muitas dificuldades para fazer as suas atividades básicas da vida diária, como tomar banho, vestir a calça, porque a limitação do ombro dele era muito grande. Então, eu fiz uma avaliação multifuncional, identificamos os déficits de movimento do Túlio, e a partir desses déficits, o que eu fiz? Elaborei um programa de treinamento para saúde e bem-estar, incluindo exercícios para melhorar a mobilidade de ombro. Então, o que eu estou dizendo com o envelhecimento saudável? O Túlio, aos 50 anos, começou a praticar exercícios orientados. E 12, 15 sessões depois, 16 sessões depois, eu repeti o teste. E o Túlio teve uma grande melhoria na mobilidade de ombro. E aí ele me disse, olha, professor, depois de seis sessões de treino, eu deixei de tomar o remédio. Então, a minha dor foi diminuindo. E hoje eu não tomo mais remédio. E 16 sessões depois, quando eu fiz, quando eu refiz o teste, a mobilidade de ombro dele tinha melhorado muito. E ele disse assim, professor, a minha esposa quer te conhecer, porque agora ela não precisa mais me ajudar a colocar a calça, ela veste, eu consigo vestir sozinho. E ele fez assim, olha, o meu braço chegava aqui, agora ele está lá em cima. Olha, a minha mão que chegava aqui, eu pego ela do outro lado. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? É claro que a limitação dele vai existir? Vai. Mas muito menos, muito menos. E o exercício, aos 50 anos, foi a idade que ele começou, propiciou uma série de benefícios físicos, músculos esqueléticos, emocionais e sócio-afetivos. Quer dizer, ele está muito mais alegre, muito mais contente, muito mais feliz com ele, com o próprio corpo, com mais ânimo para trabalhar. E o relacionamento sócio-afetivo dele, eu posso dizer que está melhor. Porque ele tirou um encargo da esposa, que era ajudá-lo a fazer algumas coisas básicas. Vocês estão entendendo? Este exercício, eu diria assim, hoje eu tenho lá no meu Facebook, eu fiz uma página que chama assim, exercício à pílula mágica. Porque não existe, pessoal, nenhuma terapia corporal, nenhum medicamento de tarja preta, tarja branca, tarja amarela, qualquer que seja o medicamento que consiga trabalhar no indivíduo de forma global. Quando eu digo, que é o tema do nosso bate-papo, exercício e envelhecimento saudável, eu quero dizer que, se você resolver, em qualquer idade, iniciar um programa de exercício, se você tem um tio que está lá desanimado, a sogra, sabe, o seu pai, se ele está lá sentado no sofá, desanimado, achando que não serve mais para nada, para com isso, para com isso, sai dessa vida, sai dessa vida. Tem um estudo muito interessante, realizado pela doutora Fiatarone, sabe o que ela fez, pessoal? Ela mostrou cientificamente que indivíduos que tinham 86 anos, o mais jovenzinho e o mais velhinho, 97 anos, responderam ao exercício. Que coisa fantástica, por meio da musculação. Indivíduos que tinham uma dependência de locomoção, precisavam do andador, de bengala, esses indivíduos, depois de 16 sessões de treino, perderam a dependência da bengala. Olha, não foi no pai de santo, não era encosto, hein? Não tirou, não, esse cara quis, teve vontade. E o exercício, realizado de forma correta, por bons profissionais, fez com que esses indivíduos retomassem a sua autonomia. Você quer coisa melhor do que você ter autonomia? Nós nascemos dependentes, quando criança pequenininho, careca, ascendente, usamos fralda, né? E precisamos do cuidado. Nós vamos criando que uma autonomia, chegamos aos 30, 40, 50, totalmente autônomo. Porém, se você escolher um estilo de vida não muito bom, do estilo sedentário, você começa a ter uma dependência muito rápida. Eu conheço, a minha mãe tem 92 anos. Ela joga tranca, ela se movimenta, ela tem artrose, artrite, etc. Ela fala assim, filho, o que eu faço com o meu ombro? Eu digo, vamos rezar pelo seu ombro. Porque não dá para melhorar aos 92. Mas você pode diminuir por medicamento, por técnicas. Mas a dona Tereza, aos 92 anos, ela é totalmente autônoma. Porque ela sempre teve, ela nunca foi ginasta, mas ela sempre foi uma pessoa ativa, com valores, com credos, com significado, com envolvimento espiritual. E sempre foi uma pessoa ativa. Então, ela é um exemplo. Eu conheço pessoas de 60 anos que são dependentes, que precisam da cadeira de roda, que precisam, vai no shopping, gente. Vocês já viram quantas pessoas estão no shopping, precisando de cadeirinha, aquela cadeirinha automática, aquela cadeirinha elétrica? E não tem 90 anos. Então, são pessoas que trocam, que deviam estar de bicicleta, não de cadeira de rodas. deviam estar tomando um suco e não um canudo com o medicamento. Então, por que? Essas pessoas escolheram um estilo de vida inadequado. Então, se você resolver mudar o seu estilo de vida, se você resolver incluir o exercício físico, aí vem a pergunta, professor, qual que é o melhor? Não existe, pessoal, o exercício físico ideal. Existe, primeiro, aquele que você gosta. Se você gosta de água, vai fazer hidroginástica. Se você gosta de dançar, vai dançar. Se você gosta de caminhar, se você gosta de fazer musculação, não importa. É óbvio que tem, eu vou falar em outros programas, os exercícios que têm mais relação com determinados objetivos. Agora, para a saúde e bem-estar, todos, todos funcionam. Principalmente aquele que você mais gosta. Você precisa treinar o coração, treinar os músculos e manter as suas articulações com uma boa mobilidade. Esse é o tripé. E o quarto tripé, fazer exercícios, pessoal, para você envelhecer de forma saudável. Exercícios que envolvem coordenação motora, que você trabalhe os braços e as pernas ao mesmo tempo. Dançar, hidroginástica, exercícios com música, exercícios globais. Sabe por quê? Você estimula a neurogênese. Você faz com que o seu cérebro faça novas conexões. E sabe qual que é a boa notícia? Em qualquer idade. As fibras musculares vão responder e os seus neurônios vão se reconectar. Então, combate aquele alemão que não é muito agradável, né? Que está aí assolando milhares de pessoas. Uma das maneiras de você prevenir, olha, prevenir uma série de doenças crônico-degenerativas que vai transformar o seu processo de envelhecimento num terror, é você se exercitar regularmente. Segundo, estabelecer relações sócio-afetivas. Terceiro, dar muita risada. Traga alegria. Não se importe se você tiver música lá, se você estiver dançando. Ah, esse cara está... Não se importe com as críticas. Seja alegre. Traga essa energia no seu coração. Seguramente o seu envelhecimento será muito mais brando, muito mais suave. E o exercício é a pílula mágica. Ele não cura todos os males, mas ele ajuda muito e previne muito. Olha, estamos terminando nosso bate-papo. Eu estou aqui no CTM, no Centro de Treinamento Multifuncional. Esse é um local que foi criado e idealizado por mim, foi o meu sonho, com a ajuda da Wellness, uma empresa de equipamentos, e do Instituto Forte, e junto com o Instituto Mauro Gueselini. Olha, visite o nosso site, www.ctmultifuncional.com.br. Se você gostou, conta para alguém. Se não gostou, não conta para ninguém, fica só para você, tá bom? Fica quietinho, tá bom? Um abraço!